E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a penhora de salários de qualquer valor para o pagamento de dívidas. A decisão do Superior Tribunal de Justiça permite que o salário seja penhorado para o pagamento de uma dívida. A medida cabe para qualquer salário de qualquer valor. Até então, era preciso que o devedor ganhasse mais de 50 salários mínimos, ou seja, 66 mil reais. Ou em caso de pagamento de pensão alimentícia, para que parte de seus rendimentos fossem penhorados. A Corte Especial do STJ entendeu que não há necessidade do limite mínimo, sendo preciso apenas respeitar que a quantia a ser paga não afete a subsistência do devedor e de sua família. O entendimento do relator João Otávio de Noronha, ministro do STJ, é que a imposição deste limite não reflete a realidade do país. A decisão foi tomada ao avaliar recurso de uma pessoa que pediu a penhora mensal de 8.500 reais do salário recebido pelo devedor, o equivalente a 30% do rendimento, para quitar uma dívida de 110 mil reais. O credor alegou que a quantia não afetaria a subsistência do devedor e de seus familiares. Pelo entendimento firmado pelo tribunal, a penhora poderá ser determinada pela justiça quando outros meios para cobrar o devedor não tenham obtido resultado. Além disso, o impacto econômico nas finanças pessoais também deve ser avaliado. Obrigado. Obrigado.